Pastor Lucinho, a pessoa que vai passar o resto da vida, no domingo, tem que ter o mesmo chamado que eu? Então pessoal, a pergunta é muito legal. Olha a pergunta, a pessoa que eu vou passar o resto da vida com ela, tem que ter o mesmo chamado meu? Eu vou ler o que está aqui na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 5, verso 31, que diz O grande apóstolo Paulo falando, como diz as escrituras, é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. O texto diz, se unirá a sua esposa. Quando a Bíblia diz, se unirá a sua esposa, é lógico que no contexto inicial do texto, principalmente no Velho Testamento, o pensamento que temos é da união física dos corpos no ato do sexo. Mas o que Deus está falando aqui é mais profundo do que a união sexual. O que Deus está dizendo é o seguinte, vão se unir em tudo. Em tudo. Eu tenho viajado pelo Brasil e pelo mundo, e eu tenho descoberto que muitas igrejas estão me levando para pregar, não é pelo meu sermão. Meus sermões estão na internet. Sabe o que o pessoal está me levando? Porque quando acaba o culto, eles me levam para jantar, e algumas vezes os líderes de jovens, ou até os pastores das igrejas, me dizem, Lucin, eu preciso conversar com você, porque o meu marido não tem o mesmo chamado que o meu, e eu estou sofrendo no ministério. Às vezes o marido que diz, pastor Lucin, a minha mulher, cara, não compartilha do mesmo chamado meu, e eu estou, assim, pastoreando a igreja sozinho, ela nem aos cultos vem. Então eu tenho percebido que tem pessoas que se casaram, literalmente, errado. Lucin, é possível casar errado? Lógico. Você tem que ter algumas afinidades com o seu cônjuge. Primeiro, você tem que ter o mesmo Deus que ele. Você não pode casar com a pessoa que não tem o mesmo Deus. Segundo, você tem que casar com a família do seu cônjuge. Tem que casar com a família dele. Não adianta pensar que você está casando com uma pessoa só. Você está casando com a família. Terceiro, você tem que casar com os sonhos, os sonhos dessa pessoa. Você não está casando para realizar seus sonhos. Você está casando para realizar os sonhos do seu cônjuge. E quarto e último, tem que ter afinidade, ter o mesmo chamado. Eu não estou dizendo, por exemplo, que se o marido trabalha com crianças, que necessariamente o chamado da esposa tem que ser só crianças. Às vezes ela é uma levita. Mas os dois, um trabalhando com crianças e outro cantando, vão juntos, juntos, fazer a obra do Senhor. O importante é que não sejam corações tão distantes. Eu conheço mulheres que o que elas querem é uma vida boa. Ficar dentro de casa. A última coisa que elas querem é um marido que fica incomodando, querendo levá-las três, quatro vezes para a igreja. Eu conheço a mesma coisa de maridos, homens, que a única coisa que eles querem é trabalhar na empresa, ganhar bastante dinheiro e ficar rico. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com nada disso que eu estou falando aqui. O problema é essa pessoa, sem um chamado específico, querer casar com alguém que tem um chamado específico. Eu, Lucinho, eu. Se eu não fosse casado com a minha querida Patrícia, um beijo para ela. De cara, ó, eu estou aqui no Haiti e ela não está. A gente tem que estar num coração muito unido, porque senão a gente não fala a mesma língua e a gente começa a se chocar. Eu casei com uma mulher, meu Deus, que bom que eu casei com ela. Porque se eu caso com uma outra que não entende isso, eu não poderia exercer meu ministério hoje. Então a resposta é sim. Você tem que casar com alguém que tem um chamado idêntico ou parecido, para que vocês dois juntos possam realizar a obra que Deus tem para você. Não tem o mesmo chamado? Não tem problema. Procure uma pessoa que tem um chamado parecido com o seu. Só não estrague a vida de outra, tentando fazê-la se tornar o que você é. Ok?